Fala aí, rapaziada! Finalmente está aqui em minhas mãos, a gente vai fazer o vídeo unboxing contra as minhas primeiras impressões do Brabinho, porque o Poco X6 Pro é o brabo, né? Um celular bem barrotão, manter armazenamento até o FS 4.0, que tem uma leitura de memória absurdamente rápida. Então esse aqui, como é um pouquinho mais leve, tem o processador Snapdragon 7S Geração 2, que é um lançamento recente e faz uma pontuação próxima ali de 600 mil pontos no AnTuTu. Vamos fazer o vídeo unboxing contra as minhas primeiras impressões desse aparelho e a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre ele aqui no canal. Então a gente já vai começando aqui mostrando o conteúdo da caixa, os acessórios que vem incluso nele, alguns detalhes de sua construção, coisas que mudaram em comparação à linha anterior, a linha X5, ok? Então já vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal se você gosta do conteúdo que a gente traz aqui e vamos nessa, parceiro. Lembrando que a gente vai deixar links de compra desse belíssimo celular aí na descrição do vídeo, de lojas que a gente sempre recomenda para vocês. Então só acessar o link aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado aí, o primeiro comentário fixado. Bom, esse aqui, pessoal, é o Poco X6 5G equipado com processador que a gente já falou anteriormente, o Snapdragon 7S geração 2 de 4 nanômetros, se eu não me engano. Ele é equipado com 8 GB de memória RAM com 256 de armazenamento, mas já está sendo vendido também esse aparelho na versão com 512 GB de armazenamento absurdamente. Mano, é tanta memória que a Xiaomi até removeu aqui o slot não tem mais entrada para cartão de memória, porque não há necessidade. E até para você ter um comportamento melhor do smartphone, é até melhor, é até importante que vocês não utilizem cartão de memória no seu celular, para depois o celular não começar a ficar lento, ficar travando e você não saber porquê. Evite de utilizar cartão de memória em celular, porque isso é coisa do passado. Então voltando a falar, ele é disponibilizado com 512 GB de armazenamento com 12 GB de memória RAM. A versão de 256 GB você compra por R$ 1.800, R$ 1.900, na Amazon ou no Mercado Livre. Já a versão de 512 GB você já encontra por R$ 2.200, R$ 2.300. Claro que depois de algumas semanas, depois de alguns meses, esse preço vai baixar ainda mais. E vocês já estão notando aqui, né? O design e a construção dele na traseira. Mano, a versão tradicional desse aparelho está muito parecida com o X5 Pro do ano passado. Olha só, o modo de câmera é o mesmo desenho praticamente. Só faltou eles disponibilizarem o aparelho na cor amarela, que é a que eu mais gosto. Esse modelo aqui, mano, na cor branco está excelente, está lindo demais. Uma coisa que eu não gostei aqui, vocês já estão notando, um monte de marca de dedo. Não sei porquê eles deixam essa traseira brilhosa assim, velho. É chato demais, porque eu gosto de utilizar o aparelho sem case de proteção, mas qualquer dedinho que tu coloca aqui já fica marca. Na geração anterior, na linha X5, era fosco isso aqui. Então você até tocava os dedos aqui, mas não deixava marca. Então, Xiaomi, pelo amor de Deus, velho, mantém a traseira fosca aí do aparelho, porque essas marcas de dedo aqui é chato demais. A gente fica toda hora querendo limpar a traseira do aparelho. Deixa eu dar um tapa na traseira. Não tapinha na traseira dele. Pois é, então, vocês estão vendo aqui a câmera principal de 64 megapixels com OIS, olha só, a segunda câmera ultra grande angular e câmera macro de 2 megapixels. O que é que essa câmera de 2 megapixels está fazendo ao lado de uma câmera de 64 megapixels e outra de 8 megapixels? Xiaomi, esquece essa câmera, pelo amor de Deus, ninguém usa câmera macro de 2 megapixels. Acorda, Xiaomi, velho. Para que tu coloca isso aqui, velho? Eu não entendo. Bom, design, construção, o aro dele aqui é em plástico, até parece alumínio, mas é em plástico. Aí vocês estão vendo aqui a caixinha de som, né? Alto-falante estéreo ele tem, conector para carregamento USB tipo C, o slot SIM, que eu já mostrei para vocês aqui, né? O slot para colocar um SIM físico chip, né? De operadora. Chip 1 e chip 2 e, infelizmente, o aparelho ainda não tem suporte para eSIM, ou seja, chip virtual de operadora. E, mano, a tela de bloqueio é de topo. Uma mandioca, velho. Segura essa mandioca, pessoal. Aí eu colocando aqui o dedo para desbloquear, porque, na verdade, eu cadastrei com a mão direita, então vou ter que mudar a câmera aqui para mostrar a vocês o desbloqueio. Está com um carrossel de papel de parede aqui, então toda vez que a gente bloqueia e desbloqueia a tela, aparece um papel de parede diferente. Eu acho isso tão massa, velho, porque não fica aquela coisa cansativa, né? Aquela coisa estática toda hora mudando. Me faz até lembrar do Windows Phone, né? Com os Live Tiles, que os ícones não eram estáticos. Mano, eu amava demais. Olha isso, velho. O meu suco favorito de graviola. Então, desbloqueio aqui abaixo do display, né? A geração anterior tinha o desbloqueio alocado ao botão Power. Então, esta atualização que a Xiaomi fez aí, eu vou colocar numa tela aqui para vocês observarem uma coisa que eu gostei muito. As bordas estão mais reduzidas. Olha só como está bem fininho aqui na lateral. Até mesmo aqui embaixo tinha um queixo um pouquinho maior. Agora foi reduzido. Mais uma melhoria. Só não gostei aqui que já não está disponível, que ainda não está disponível a HyperOS, mas ele vai ser atualizado a qualquer momento. Então, por enquanto está aí, até procurando atualização. Então, dentro da caixa do aparelho, vem agora também essa case de proteção emborrachada na cor cinza. Não mais aquela de silicone que encarga depois de um tempo. Agora sim, case de qualidade mesmo. Você não vai precisar sair correndo para as lojas de acessórios de celular para encontrar uma case para o seu aparelho que você acabou de comprar. Então, está aí, ó. Case de proteção. Já já a gente vai colocar para vocês verem como é que fica. A caixa do produto padrão, né? Da linha Poco da Xiaomi. Amarelo com preto. Eu gosto muito. Conexão 5G. A versão aí disponibilizada. 8 GB de RAM 256 na cor blue. Blue. Isso aqui é blue? Parece mais um cinza, um grafite, velho. Os fabricantes estão meio perdidos com essa coisa de cor. Dá adaptador de carga de 67 watts. Completa a carga aí em aproximadamente 55 minutos. Porque agora o aparelho tem uma bateria de 5.100 mAh. E o cabo de carregamento, carga rápida, USB tipo C e USB tipo A do outro lado. Bom, agora deixa eu colocar aqui a case de proteção para vocês verem como é que o aparelho fica. Rapidinho. Agora sim, o aparelho já com sua case de proteção emborrachada, bem protegido. Olha só, vocês podem notar que o módulo de câmera dele é um pouco saltado para fora. As câmeras também. Mas apesar disso, a case protege completamente. Mesmo se você colocar o aparelho embaixo da mesa aí, não vai ficar tocando. Então vocês podem ficar tranquilos. Agora observe bem o que que tá, qual é a superfície que você tá colocando. Porque pode ter uma pedrinha e essa pedrinha encostar na câmera e aí arranhar e seu celular nunca mais vai ser o mesmo. Então fiquem espertos quanto a isso. Bom, pessoal, tá aqui o Poco X6. Agora a gente vai abrir o aplicativo de câmera para mostrar a vocês. Olha só, ele tem a câmera principal de 1X, né? De 64 megapixels. Ele aplica um zoom digital de 2X aqui também e até 4X. Tudo digital. Aqui não é a câmera de zoom. É ele usando a câmera principal de 64 megapixels para aplicar um zoom digital. E tem a câmera ultra-wide, né? Com o ângulo mais aberto. Vocês já conhecem. E obviamente que temos também a câmera frontal. Vou até tirar uma foto aqui já, ó. Olha lá. Bom, agora vamos abrir aqui. Ah sim, detalhe, que no modo vídeo, na câmera principal, ele consegue gravar vídeos em 4K a 30fps. E só, você não pode gravar vídeo aqui em 4K na ultra-wide nem na frontal. Infelizmente, é limitado. Então, vamos abrir aqui o aplicativo de galeria. Mostro para vocês algumas fotos que eu consegui fazer com o aparelho. Gostei dos resultados. Bastante nitidez nas fotos, né? Nos objetos que eu capturei aqui. Tá aí, olha só. E o céu estava fechado, viu? Estava meio nublado. Mesmo assim, conseguiu captar bem o verde da grama. Isso é muito importante. Uma foto aqui dos cactos aqui do fundo de casa também. Ficou legal. Da jiboia, da planta. Ficou muito legal também, né? Bastante saturação e nitidez. Tá tudo bem equilibrado, de fato. Olha aqui o verde, realmente verde. Isso é importante. Até porque o aparelho tem uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com suporte de HDR10 Plus e também 120 Hz de taxa de atualização. Vamos continuar mostrando aqui as fotos. Tá aí uma foto também que eu fiz da Samambaia. ok? Então vamos mostrar aqui outra foto. Esse cacto aqui é muito legal também. Vocês podem perceber que a câmera está conseguindo compensar bem. Não está deixando, sabe? Estourar o branco. Isso é muito importante. E aqui também, velho, essas fotos estão legais demais. E isso no tempo nublado. Só para vocês terem uma ideia. Olha aqui. Foto no modo retrato. Percebi aqui que eles... Que o sistema aqui bugou no recorte da imagem. Pelo menos aqui no boné, né? Mas embaixo já está ok. Mas ficou errado aqui, viu? Ficou bugado. Então, prova em vídeo. Aqui uma foto já no modo normal, sem o recorte, sem o modo retrato. Aqui sim está legal. Então, olha essa foto que a gente acabou de tirar aqui também. E é isso. O aparelho é bem interessante mesmo. Principalmente porque ele está com um novo processador agora. A gente fez até o teste de desempenho no aplicativo Antutu Benchmark no aparelho. Deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Um detalhe muito importante. Esta é a pontuação do aparelho no aplicativo Antutu Benchmark. E detalhe, que no teste, que durou aproximadamente 10 minutos, O aparelho estava em 32,9 graus. Aqueceu até 40 graus. Ainda é aceitável. Alguns aparelhos da Samsung com o processador Exynos Estão aquecendo até 44, até 45 graus. Muito grave. Então, está aí o aparelho. As minhas primeiras impressões. Vou trazer mais conteúdo sobre ele aqui. E podem deixar aí na seção dos comentários O que vocês querem ver desse aparelho. Alguma função específica. Deixa aí na seção dos comentários Que a gente vai trazer vídeo aqui sobre ele. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraços. E até a próxima.